Bom dia pessoal, tudo equilibrado aí do outro lado da tela, bom dia aí pessoal Vou gravar um vídeo aqui rapidinho, tô até segurando o telefone com a mão BR-63, começou o chão Vamos indo aqui, chegar próximo aí do Morro de Santa Júlia Aqui é pra chegar ali no Gaúcho Vamos descer aqui Chega aqui no Morro Terceiria do Gaúcho Eita, sombra boa, olha A mula chega Eu erguei as oreias, a hora que vem uma sombra boa dessa Eu ainda nem tinha canal no Youtube Eu já fiquei algumas vezes aqui na fila parada aqui Aqui é a comerciaria do Gaúcho É um restaurante aqui, um botequinho Você compra a carne de porco caipira Você compra tomate A gente as vezes ficava aqui um dia, dois, se tivesse chovendo, subia ali no Santa Júlia Mas enfim, mudança de governo, mudança de estratégia E agora o trem funciona Aí tá fruto Seu Cláudio vinha vir ali pra trás E ele sumiu E ele sumiu Vou dar uma paradinha aqui Vou poder esperar ele Até daqui a pouco aí pessoal Vou dar um time no vídeo aqui, ok? O caminhão vai do seu Cláudio É o tal do motorista, caçador de onça Rapaz Tá pulando igual milho na panela Milho de pipoca na panela Já já nós chegamos ali no Moraes de Almeida Almoçado Acabado o passagem A gente chega no Benitinho Todo hoje à noite A gente chega no Benitinho Subimos ao Morro do Santa Júlia Você mesmo parou lá em base, ele parou de novo? Baixar os eixos eu acho Ah, ele pode levantar os eixos? Eu gosto Estão indo por baixo ali, vai saber Ah, tá A gente chega no Benitinho 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 A gente chega no Benitinho